Resumo da novela, Mar de Amor, de 4 de fevereiro de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Mar de Amor, sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022. Estrela diz ao pai, que não vai ficar com ponta de pedra, e vai entregá-la aos pescadores. Hernan ajuda Estrela Marinha a conseguir um empréstimo no banco, para se tornar sócia de uma fábrica de produtos enlatados. Moarida sabe que Coral na verdade é Catalina, sua filha, e que ela matou a mulher que ele amava no passado. Victor pensa em voltar à praia escondida, e continuar sua busca por Estrela. Santos pensa que Oriana aprendeu a lição, e a leva de volta à sua casa, acreditando que ela poderá ser uma boa esposa para ele. Oriana, mesmo amando Santos, ainda é orgulhosa, e a pobreza lhe dá asco. Por isso decide ir atrás de Victor Manuel, já que não tem mais a quem recorrer. Quando Oriana está falando com Victor Manuel, chega Coral e pergunta se ela é a mulher pela qual a trocou. Oriana pede a Victor, que permita que ela esteja por um tempo em seu apartamento, pois não tem para onde ir. Coral se opõe, mas Victor responde que quem decide isso é apenas ele. Coral grita que Victor é seu homem e Oriana jamais poderá, tirá-lo dela. Estrela e Hernan chegam a um restaurante, e ela vê Victor Manuel. Oriana e Coral imediatamente, pedem a Victor para que se retirem do recinto. Por meio de uma hipnose, Coral diz que era casada, que seu esposo tinha uma amante, e eles estejam viajando por Miami, quando o iate onde estavam se chocou contra rochas, matando seu esposo queimado. Hernan leva Estrela a seu apartamento, e a beija. João Vence